fala aí pessoal tudo beleza aqui eu fiz bem vindos a mais um vídeo e hoje dando sequência aqui a dando sequência tô perdido hoje e hoje dando sequência que a série invictus com boca juniors depois de uma excelente estreia contra a universidade de chile ganhando de 5 a 2 estamos aqui fazendo o segundo jogo dessa tremenda chuva aqui olha o perigo e quase tomando que o primeiro gol jogando contra um time francês que eu não sei o nome na verdade eu também não sei nem falar esse nome e vamos lá tentar conseguir a roupa grande lance pode ser a da chance a bola sobrou amei opa desarmado andré é esse que é um time francês então no primeiro jogo aqui do boca eu fiz 5 a 2 no universidade de chile e acendeu as esperanças de tentar fazer uma campanha melhor né porque a coisa tava muito feia continua aqui estou estreando ainda na oitava divisão acabei de subir nessa olhada que o boca aplicou pra cima da laú e aqui estreia na oitava divisão com o boca jogando de branco dessa vez gigliote o artilheiro do meu time fez três gols no jogo passado foi bom e lá vem boca boca impressionando o lance para fora chaves faz mas abre o placar a boca já começa pressionando o sangue né se remessa alguma coisa assim o orlando trocou pra mele se ganhar é perigo em ganhou vai jogar na área cortou jogo na área de novo olha o escanteio escanteio não olha o cabeceio tá lá tá na rede é do artilheiro gigliote mais uma vez abrindo o placar para o boca e aqui na bomboneira e o goleirão ficou vendido ficou meio adiantado ali ó e cobriu o goleiro bola na rede 1 a 0 boca o boca que vem com força para tentar esteire e renéis e o seu nome é francês esse time e aqui no estádio na bomboneira né na casa do boca aqui a pressão é muito grande e o boca tentando aí bater o recorde agora que tem dois times com a melhor campanha e olha a bobeira o esporte em Lisboa que fez quatro jogos perdeu no quarto jogo e o Valencia não, perdão, o Vila Real só que o Vila Real ele fez quatro jogos também ficou três perdeu na quarta na quarta partida acontece que desses três jogos invictos só um ele ganhou e empatou os outros dois e o esporte ganhou os três né então por enquanto a melhor campanha sem dúvida é a do esporte a campanha da estreia da série invictos e o Boca eu acho que foi a vitória mais convincente até agora para cima do Dallau e lá vem e aí e aí juizão que que é isso juizão meu Deus do céu mas tudo bem a Boca vem pressionando boa Carrizo vamos lá uniforme bastante bonito esse do Boca todo branco né eu gostei do apengago ah que foi seu juiz vamos lá quando a gente grava aqui faz a gravação ao vivo a gente paga uns mico aqui né vem um time que você não sabe falar o nome e aí depois passar vergonha é esse canteio o Boca Juniors é o Boca pressionando para tentar o segundo gol olha o perigo olha o perigo bicho pegou feio pegou para fora 1 a 0 Boca Juniors para cima dos Stay Renes Chigliote opa falta nele o que 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 é isso seu juiz você tá maluco boa fair play Carrizo tocou errado é esse juiz tá afim de complicar hein já roubou um pênalti claro a favor do Boca e aí juiz não tá bom né eu pensei que ele não fosse danado aí aí seria demais né e a chuva cai aqui na bamboneira aqui em Buenos Aires é isso bom Boca bem tranquilo na partida não vem sendo ameaçado pelo time francês mas já viu né olha lá toma cuidado aqui vamos ver o zagueiro ganha essa bola boa Marinho boa Carrizo isso lá vem Gargo a bola para ele pintou o Gargo vai invadir a área e que jogada para fora grande jogada do Gargo deixou o zagueirão perdidinho ali pena que bateu desequilibrado e não mandou para fora o Boca errou hein pô parça o Gargo vai jogar na área Carrizo para ninguém só da Boca só da Boca hein só da Boca Júnior aqui no primeiro tempo 45 vai apitar o árbitro final do primeiro tempo e por enquanto só deu Boca Gargo girou na frente e Gigliote chamou para dançar perde a bola tome ele contra ataque aqui mas acho que o juiz vai apitar o final da partida boa Dias Dias mais uma vez tomou a bola e é isso aí apita o árbitro final de primeiro tempo aqui em La Bamboneira 1 a 0 Boca Júnior para cima do stand Rennes 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 não sei como é esse nome Rennes vou chamar de Rennes é melhor Rennes muda muda aqui saiu o tal do André Lá vem Herbes e Gigliote invadiu vai invadir a área perdeu mas a bola do Boca ainda sobrou para o Gigliote e olha vai ser o gol defendeu espetacular o goleiro ainda é Boca Chaves ajeitou Herbes bateu defendeu o goleiro mais uma vez o Ninho Maragre Ixi Maria a pressão do Boca Boca bota a pressão tentando ampliar aqui o placar o time do Rennes fica meio perdido grande abertura aqui pela ponta esquerda puxou para dentro para ninguém olha que lance o goleiro salvo meu Deus do céu o goleiro vai estar fazendo um milagre um atrás do outro aqui lá vem o Rennes tentando o contra ataque desarmado sem problema nenhum na tranquilidade lá vem Boca fica riso perdeu a bola olha o Rennes o Rennes meu Deus do céu olha o que faz uma grande defesa no rebote caso o Rennes empata o jogo lá vem Chaves ixi grande finca do Chaves muita velocidade as aga corta as aga corta ih se atrapalharam ixi meu Deus do céu que rolo um rolo aqui pra quase entrega e lá vem Jig opa se atrapalhou e aí o que que o juiz deu aqui que eu não entendi nada deu cartão amarelo deu cartão amarelo mas agora eu não sei pra quem ah sim deu pra é? deu pro tal do Gelson Fernandes que deu uma pegada ué agora eu não entendi nada ele deu cartão amarelo pro zagueiro jignote bateu esse goleiro pegar tudo meu Deus do céu bateu o jignote em goleiro ai conheço não conheço no zagueiro e a bola ficou fácil para o goleiro então voltando na forma daquele lance ele deu cartão pro zagueiro francês mas a falta foi a falta foi a falta foi não entendi nada lá vem Boca Boca pressiona Herbes olha pra lá lá vem Reinais tranquilidade desarmado e arma no contra ataque do Boca Carrizo Carrizo na velocidade é desarmado tome chutão pra frente olha o perigo Orion ixi olha o Orion que que é isso? em sua em sua grande bola pode ser o segundo gol Carrizo Carrizo procureu a melhor opção Gignote Gignote foi falta o juiz não deu nada Chaves bateu ah adivinha esse goleiro pega muito meu Deus do céu lá vem Boca insiste Boca pelo amor de Deus não bobei aí não 1 a 0 não bobei aí não 1 a 0 tentou tocar no Gignote só que o foco foi muito forte sobrou na mão do Costil o goleiro e é isso aí o goleiro entregou lá vem Chaves balançou buscou o Gignote a bola passa sempre por ele bateu forte olha o gol GOOOOOOOL tá na rede uma paulada de fora da área o gol ele mais uma vez fez um milagre só que dessa vez caiu no pé Zé Chaves que amplia para o Boca 2 a 0 é o Boca segundo firme aqui na série em Vitus duas vitórias convincentes que botam a esperança no torcedor argentino e pode ser mais um lá vem de Gignote mas que passe foi esse? o goleiro estamos aí 87 pertinho olha o vacilo olha o vacilo olha o vacilo da zaga olha um boa olha o rei em sua com categoria se livou do atacante ali ainda bem Gignote vem jogando muito hein muito forte são as mãos do goleiro costil e já sai jogando e vem de graça para a zaga da Boca tem mais Boca Chaves muito ligeiro aqui pela ponta direita temos um ares campeio para o Boca 3 minutos de acréscimo para encerrar o jogo é a seguir na rodada da série invicto aqui para o Boca lá vem bola na área jogo olha lá sobe para aí o rebote vai bater daí em sua bate daí em sua bate daí em sua bateu para fora quando apita o árbitro final de jogo o Boca vence aqui na estreia da oitava divisão é a sua segunda vitória consecutiva na série invictos e a segunda vitória com o incente né depois de um 5 a 2 na na universidade do Chile agora 2 a 0 para cima do Renais e vamos que vamos para a sequência da série invictos se você gostou você já sabe deixa seu like inscreva-se no canal e compartilhe o nosso vídeo para os seus amigos e é isso aí pessoal aguardo vocês no próximo vídeo mais uma vez mais uma vez feliz agradeço bastante muito obrigado por acompanhar a série e até a próxima valeu pessoal um abraço fui